A CIDADE NO BRASIL 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 Paulo Pereira Martini carrega em sua carrocinha sucata e na ponta da língua sua opinião. O que eu estou achando é pedindo para nós ganhar, né, para recolher, para o jeito, para recolher, ganhar, porque é um canal que sempre nós, é o que mais assiste, é, assim. E a Globo pensa que a gente ainda está no regime militar, que ela pode falar um monte de acusar, sair acusando as pessoas, as entidades, as empresas, tá, e ficar em colo mesmo. Mas quem ganha com essa guerra? Concorrência deles, mas eu acho que quem ganha é a gente. Muita briga de interesse, eles são loucos, todos eles. Evandro de Marais percorreu os gabinetes de Brasília para questionar a legalidade da Record Pius junto às autoridades do governo. Segundo informou o jornalista da Folha de São Paulo, o emissário da Globo queixou-se inclusive ao ministro das Comunicações, Hélio Costa, que se manteve imparcial sobre o assunto.